E esse senhor não tem, por isso é que ele anda a pintar as colinhas. Os artistas aqui por trás, na bola, e eu sei quem são, e estou aqui disponível a pirar a judiciária, a pirar o museu público e denunciar quem são os corruptos que andam aqui no futebol. A vez que eu treino sénios no progresso foi sempre assim. E não treinava o Macaco, não treinava o Aranha, não treinava o Chibato, não treinava o Isaac, que é o que toda a gente tenta dizer. Sempre que o joguei, e o Ramalho que jogou contra mim algumas vezes, todas as minhas equipas jogavam com raça, com vontade lá dentro. É um futebol feio, porque não prestam, porque não sei o quê, mas as conquistas estão lá, estão à vista de toda a gente. Portanto, quem quis dizer? Não te ponhas a rir, mano. Não te ponhas a rir. Calma, calma. Sabes porquê? Porque eu agora já não sou treinador de Canelas. Eu agora sou o Milton Ribeiro, não sou treinador de Canelas, amigo. Pronto, pronto. Calma, tem calma. A menina acabou de dizer que 12 amarelas parece que foi aqui uma batalha a Campal. Acha que foi? A seguir, levámos com um canto em que metem o nosso guarda-redes pela baliza dentro. Toda a gente viu. Vale tudo. Eu não culpo os jogadores de Canelas. Eu, se estivesse no lugar deles, fazia exatamente a mesma coisa. Culpo estes árbitros, que não têm tomates. É mesmo assim que se tem que falar. Não têm tomates. Isso é extremamente difícil, mas, sinceramente, neste campeonato em que tudo é possível, tudo é permitido, já nada me espanta. Há a sessão, sinceramente, em termos de organizativo, em termos de arbitragem, acho que é bom que vou ter um fundo. Não pode ter. Não pode ter. Empurrou-o nos lances decisivos. Reparem, marcam o penalti contra o Labrense, ele nem hesitou, marcou logo. Essa menina, eu tenho há uns aninhos disto e percebo certas determinadas coisas. E conheço. Eu conheço. Eu posso dizer que, ao intervalo, o árbitro insultou-me perante autoridade e vai ter que responderem em local próprio, porque os senhores do Apito pensam que estão acima de qualquer lei das países e não estão.